Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz E hoje eu entendo a vocês no vídeo do game Donkey Kong Country 2 Diddy's Con Quest Jogo aí do Super Nintendo que eu tô rodando aqui no Switch graças ao sistema online, beleza? Então, é mais um vídeo daqueles de nostalgia, não tem muito porquê Isso não quer dizer que isso aqui é uma série completa, até isso não quer dizer que eu vou fazer tudo Não quer dizer que vai ter até outro vídeo, mas quero dizer que eu fiquei com vontade de jogar esse jogo Porque eu fiz o Donkey Kong Country 1 e me diverti bastante E agora eu quero mostrar pra vocês o 2, né? Que estreou não muito tempo aqui no sistema online do Nintendo Switch Então se você gosta aí de Donkey Kong, principalmente desse game aqui que é o 2 Deixe o seu like, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha, vamos bater a meta dos 1500 gosteis, beleza? Para apoiar o canal, se inscrever no canal se não for inscrito e clique no sininho pra ativar as notificações Vamos lá, aqui é loucura, velho Joguei um jogador só porque sim Olha que legal, cara, um mapa Galeão do Gangplank Que é um pirata Nós vamos pra primeira fase aí, o Pirate Panic Panico Pirata Ah, então nesse jogo aqui, galera, nós vamos jogar com o Diddy Kong E a Dixie Kong Que são dois personagens de velocidade aí da franquia, né? Ah, eu sequestrei aquele idiota do Donkey Kong e você nunca verá de novo Ha 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 Captain K-Roll Que é o inimigo ali, né? Então, jogamos com eles, são dois personagens de velocidade Ao contrário dos outros Donkey Kong Countrys que nós temos um personagem de força junto, né? No caso, o Donkey Kong no primeiro e o Junior, né? No segundo Aqui nós temos os meus amigos velozes e furiosos Uma coisa bacana é que uma vantagem do Diddy Kong é que ele pode dar uma pirueta no ar e ele pula no ar, tá? Então é bem roubado isso aqui Se a gente trocar pra Dixie, ela é roubada porque ela vira um helicóptero Então ela é bem boa esse assunto de plataforma pra você que não tem certeza se vai conseguir cair certinho ou não Cada um deles tem a sua... a sua melhora, digamos assim O Diddy Kong é levemente mais rápido Mas a Dixie tem essa parada de girar feito um helicóptero do amor, né, cara? Ó, aqui nós podemos também jogar os macacinhos por cima do outro E joga ali Agora vai pra lá Ah não, não precisa chorar Vocês viram que ele já ficou assim, né? Joga ele no chão e já começou a reclamar E ele usa o mesmo sistema de gráficos com algumas melhorias, né? Do Donkey Kong Country 1, lembrando aí que a trilogia do Donkey Kong Country ela surgiu Quando nós já estávamos vendo aí o próprio Nintendo 64 recebendo jogos Então foi bem no final da vida aqui desse console, né, do Super Nintendo Mas mesmo assim continua sendo impressionante É um gráfico absurdo pro começo Temos aí também a inserção dos minigames diferentes, né? Tô aqui, Find the Token Ou seja, eu tenho que encontrar a moedinha Nesse lugar todo aqui E nós temos um tempinho pra fazer isso, né? Aqui Posso cair? Pronto Pegamos uma moeda Que eu não consegui identificar o que tem nessa moeda aí Na forma de alguém nos comentários vai me dizer Hoje o jogo ele trabalha na resolução um pouquinho baixa, né? Pros padrões que nós estamos acostumados Mas pra época era incrível Temos aqui o Rambi, o nosso amiguinho que volta, né? Do primeiro Donkey Kong Country Que nós já tínhamos utilizado no vídeo E aqui nós temos alguns animaizinhos um pouquinho diferentes E um pouquinho novos também Aqui a gente pode usar a cabeçada do Rambi Pra abrir os caminhos Pra achar novos puzzles e novos bônus, né? Nós temos um bônus que nós temos que destruir todos os cocodrilos E também os cocodrilos Não só os cocodrilos, mas também os Os ratitos, né? E todo mundo aí quer aparecer, assim É bem nessa mesmo Pronto Os primeiros bônus são bem fáceis, né? Os primeiros bônus aqui é muito fácil Muito fácil isso aqui Muito fácil Vamos Ó, eu vou tentar também Não, deixa eu tentar abrir aquele ali Não, aqui não abre É meio randômico isso aqui, né? É meio aleatório Temos aqui a moeda Decay E temos aqui as letras, né? Que também estavam presentes no primeiro Vamos ver se aqui a gente consegue abrir Porque ele tem uma placa de proibido passar resosserontes Porque esse jogo aqui é um jogo preconceituoso contra resosserontes Eu não aceito preconceito no meu canal E vou escrever uma carta muito maldosa pra Nintendo Temos uma vidinha E aqui nós temos uma mudança também com relação ao outro Olha Eu adorava fazer isso com ela Nós temos ali um sistema que você pode pegar o itemzinho no final Muito baseado no que fez o Spanary Bros 3 mesmo, né? Bom, vamos agora para Membrace Mayhem Membrace Mayhem Jogar um pouquinho com Ah, eu sei o que fazer é essa Ai, que delícia Ai, tem os formigona aqui, velho Aham, formigona Ah E aqui eu até poderia pegar se eu quisesse, né? Quer ver? Olha só Oh, falei que eu tinha como pular E pegamos um bônus Qual é o bônus dessa vez? Encontra a moeda Vamos tentar Pronto Já temos três Parece um visão Um touro sentado ali, né? A força de um boi Uma força de um boi sentado É bom que os inimigos, eles ressurgem, né? Eles fazem aquele respawn Então você pode ficar brincando de ir voltando e batendo nos bichos, né? Ah, não consegui subir ali Eu até consigo pular caminho, tá? Eu posso fazer os macaquinhos um subir em cima do outro E se darei ajuda, ó Temos um amigo pirata que ele fica escalando o tempo todo E aí vai dar tempo de pegar essa moedinha aqui Eu realmente não sei pra que que serve Eu acho que é só um coletável, mas é bem divertido isso Aqui nós temos o Owl do Kong A gente pode ver se pra cá tem mais alguma coisa Aqui tem mais um caminho, ó Vamos pegar aqui Esse aqui é o checkpoint, tá galera? Se eu morrer Eu volto dali No começo é um pouco difícil morrer Porque o jogo no início é bem facilzinho Mas depois vai ferrando E aí você descobre como você tá jogando um jogo desse Olha só Você vê como o novo Crash é difícil, né cara? Por exemplo O Crash 4 Cara, eu tenho morrido que nem um desgraçado quando eu jogo ele E aí quando eu tô jogando esses jogos aqui mais antigos Que eram pra ser os mais difíceis, né? Nós temos uma facilidade um pouco maior Sai! Pera 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 aí que nós vamos pegar o Bagulho aqui Vamos ver se tem um canhão pra usar isso Aqui Ó, mais um bônus O que não faz sentido Porque o que mexe o canhão é a pólvora E não a bola de canhão, né? Destrua todos Pode tentar E aí E aí Desce aqui Bota dois Mais um Pronto Não faz sentido nenhum aquilo lá Bota a bomba e o canhão dispara Não, né, velho? Precisa de munição, né? É que nem botar só, sei lá Uma bala no revólver e não botar Ólvora Se bem que hoje em dia não precisa mais, né? Hoje tudo tá no cartucho Já vocês entenderam Vocês que já assistiram os filmes antigos aí de tiro Vocês estão ligados com o que eu tô falando Esse cara tem que preparar Jogou Assassin's Creed Assassin's Creed Ai, meu Deus Calma Isso Macaqui em cima do outro E vai Eu vou pegar todos os bônus, cara Bolete as estrelas Essa aqui é mais difícil Isso Ah, vai dar tranquilo, cara É retinho isso aqui Bem suave Olha como é que sobe o Dini Kong Chega a dar medo, cara Parece um filhote com os credo Aqui Suba 14 segundos ainda Parece perigoso Tô dentro Eu achei que essa aqui era outra fase, cara Eu me confundi Eu achei que eu tinha que pegar um outro bichinho Mas parece que não Vai terminar? É Ó Ai, é muito bom, cara Esse jogo tem muita personalidade Aqui a gente podia ir falar com o Museu dos Macacos, né Com o Cranky Kong Vem diga olá para seu velho avô Cranky Eu estive de volta pelos pedidos populares Pra trazer uma sabedoria de gameplay pra você Eu posso recomendar coisas muito caras, na verdade Ah, eu não quero nada, né, velho Ah, olha só Ele me cobra as coisas pra ativar, ó As moedas pra utilizar as coisas do museu Não, mas não quero, obrigado Vamos pro galeão do Gank Plank Cuidado, estamos logo chegando no galeão Não Ó, ele tem um gancho que a gente pode pular Primeiro vamos tentar achar essa moeda Ela tava na última coisa Óbvio, né Aquelas abelhas vermelhas ali Elas são imorríveis, né Deixa eu trocar Pera Troca de macaco Não, pera que eu acho que eu consigo Não, não quero no bônus de novo Não Não quero Ai, que lixo Bom, vou tentar ver se é o mesmo Não, não, não Não precisou Tá, beleza Vamos ver se eu consigo pular aqui do lado Não deu Eu preciso fazer um esforço, cara Tem que dar Como assim não vai dar, rapá Cadê? Não, volta aqui Não, eu quero tentar mesmo assim, galera Pera aí Não vai dar? Como assim não vai dar, rapá? Aê Aqui E aqui Isso Muito bem, gente Ai, meu Deus Ai, é os cocodrilo do Creu 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 Pra frente aí, né Ah Cadê os bichos pra me ajudar aqui? Toma Ah, casca de banana Beleza Já pegamos a primeira letra Triple kill Sobe Sobe Desce Ó, achei mais um Obrigado, ratinho É Vai ter café no bule, cara Ó, e ninguém entendeu essa referência Na verdade, entenderam assim Vocês conhecem o ratinho, né Pesquisa aí no YouTube Ratinho Programa do ratinho Radical, velho Anos 90 Final dos anos 90 Final dos anos 90 Começou nos anos 2000 Era ratinho Por fé, né, cara Vai ter café no bule Hoje a cobra vai fumar Teste de DNA Era só entendimento de qualidade aí Não tinha Não tinha essas coisas de De idade Pra assistir Tipo, a grande do ratinho, não Oi Nossa, mas Também Pegou alguma coisa aqui? Não, achei que tinha visto alguma coisa ali Eu acho que eu também é maluco Que lindo aquele fundo, né Velho Sou invencível Oh, oh, oh Sou invencível Pokémon Batalha avançada Aê, bônus Acho que eu nunca fui nesse bônus aqui de cima Vamos ver o que tem nesse bônus Get the token Muito fácil Muito burro Muito trouxa Uma segura com o cabelo Outra segura com o rabo Qual que arranca primeiro? Não sei O que será que é mais forte Mais resistente? O cabelo Ou o rabo? É uma ótima pergunta Não, é científica mesmo Não tô nem zoando aqui Pergunta real absoluta Muitas pessoas dizem que esse é o melhor jogo do que um country Eu acho bom Mas eu não sei se eu não gosto mais dos outros Tá, tem uma véia ali Com o college E vamos para o Lockjaw's Locker Eu quero chegar direto no chefe Pra mostrar pra vocês, velho Como é que funciona? Falando nisso, já tem série completa Esse jogo no canal, hein Vocês estão aí, vocês jogam o mundo Estão reclamando aí Mas eu já fiz Ai, fazezinhas de água Essas frisinhas de água desse jogo aqui são boas Ah Ah, dá pra ir por cima ou dá pra ir por baixo? O que que tem aqui por baixo? Não dá pra ir por baixo nada, né? Legal que depois começa a subir a água E tem fase que vai estar muito quente Então você tem que fazer uma foca guspindo Na água Pra não ficar fervente Opa Ali, ó Sobe, sobe, sobe Pega Não vai descer o nível da água aqui? Acho que aqui não desce, né? Tem umas seções que descem Certo que os macacos Eles são macacos marinhos, né? Eles respiram embaixo d'água Tem umas passagens secretas No meio dessas caixas aqui Às vezes Eu acho que é naquela Aquela ali É isso aqui? Não, então tem que ser pelo outro lado Ué Ah, me perdi então Porque eu tinha quase certeza Que tinha uma aqui Ai, meu Deus O que que é isso? Ô, velho Eu não vou nem falar o que isso aí parece, mano Tá muito errado isso Eu vou chamar de espírito Esprito japonês Ai, ai, não Ah, a piranha Piranha Oi, Engard É um peixe voraz Que vive no Rio Amazonas Perdão São Francisco Ai, meu Deus Agora mais um Find the token Agora montado, né? Aham É um labirinto Agora é mais difícil Cadê o token? Cadê o autor? Cadê o autor? Exatamente Cadê o cara que escreveu Os Anéis de Hobbit? Essa aqui tem a chance real De eu fracassar, velho Achei Fracassar nada O que que vai falhar, cara? Como assim falhar, mano? Falhar nada Guerreiros não desistem Tá Vamos descer por aqui Vou dar com os bagulhete Segunda letra Tava procurando isso Ko Kei-o Kei-ro 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 Exatamente Kei-ro 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 Vamos ao Brasil Então Fazemos um pouquinho maiores E um pouquinho mais complexas Que as Ih, acabou meu bagulho E um pouquinho mais complexas Do primeiro Kong, né? Tá Pegamos um checkpoint Ai Ainda bem que Estávamos do lado Assim, mas foi uma estratégia Só para não deixar o barril, né? Vamos pegar o N N de Nair Matei ele de Nair Lombardi Não tem Nair De Nair Errou Calma Seus fantasma Chicleteiro E o Patrick Shuriken Ali, velho Jutsu proibido Patrick Shuriken Tem uma coisa aqui em cima? Não Eu fico louco Para tentar encontrar As paradas nos lados Não, Gui Eu fico louco Outro canal Calado Não sei se é o nome mesmo Não tenho certeza Todos os pessoal Já virou tudo O artista Que faz filme, né? E a galera Assiste mesmo, né, cara? Dá umas audiências Vamos pegar o G Isso Aí, vidinhas Sai Ai Experiamos Peguei Uniquei O Etia Mais um Ah Peguei só o negócio De macaco Três e meia Da manhã Horário oficial Do óleo de macaco Exatamente Grande Comercial de rádio Muito bom Vamos mais um E depois o chefe, né? Vamos para Top Sail Trouble Top Sail Trouble Ai, agora sim Eu não lembro Seu nome, cara Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não sei Mas essa cobra Pula demais Eu adoro ela Ela é muito legal Mas eu posso pegar Vida em tudo quanto é canto Também Vai Cobrinha Cadê meu Nikito? Um Ah Um Ah E eu tenho também o poder De pular muito mais alto Que isso, né? Eu não estou usando Para evitar a fadiga Mas eu posso usar Se eu quiser Né? Deixa eu ver Agora eu vou precisar Olha só Mas não é aqui, né? Eu tenho que usar lá em cima Cuidado Não Volta Cobrinha Não precisa ter medo, cara Não lembro nem o meu nome, velho Cala a boca, cara Tá bom? Desculpa Desculpa se eu não tenho o seu nome Vai Aqui só tem um Eu achei que era uma moeda De baixo, mas Sobe Isso Mais uma vez Não quero isso aí Prefiro minha cobra Olha a faca Nossa, a cobra mata isso aí também É Mata a cobra e mata a cobra, cara Não Por que sem cobrinhas aqui? Isso é inveja Invejoso Invejoso Estou doce Não Oi, Libélula, tudo bem? Tudo bem Tudo bem mesmo? Ou você está zoando comigo? Não, tudo bem, cara Ah, então tá bom O que tem aqui embaixo? Peguei o N Peguei o N Peguei o A Não tem o A aqui Silêncio Ah Olha só Secreto Bônus No cadeirão Coloca o meu bônus Encontra a moedinha Encontra a moedinha Eu sou o pesadelo do pop Eu sei Que o samba representa o hip hop Falei Ai Falei que quase morri Pula Pula, boi Pula, cavalo Pula, cavalo E boi Pula as abelha Desgraçado do mundo que se foi, né? Faltou uma letra Ai Como é que se diz mesmo? Chumui Paramente o cara não sabe como segurar uma guitarra, né? O cara torce os dedos que tem um demônio Ó, o funk aí que vocês gostam O funk e Kong E agora vamos para Crow's Nest Crow é com K, né? Que na verdade é o... Corvo seria Crow, né? Mas agora ele vai jogar as... Bagulete pra nós A gente pisa Pega Ai E aí não deu Aí eu realmente me ferrei Mas calma que a gente vai conseguir Joga de novo a Crow Crow Ui Ó o bicho vindo, moleque Toma de novo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele vai atacar, né? Não Tá bem louco Toma Morreu? Ainda não Olha a pistola Droga Ele vai cair Ele vai cair Vai parar, né? Droga Veio pra cima Ele vai fazer de novo Ó Ihhh Vamos Cabeçada no bicho Bem maluco, velho É no terceiro sempre, né? Não Ai não Ai não Que agora vai começar a quebrar os ovos Vai vir os bichos dele Toma Ah Uhul Diricon que vai comer o seu Crow de renda Bom Segundo mundo Caldeirão do crocodilo Crocodilo Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Guilherme Osa Eu vou ficando por aqui Até mais e Fui Fui